O Carlos, na verdade, sempre quis ser diplomata. Ele sempre foi uma pessoa do mundo. Eu o conheci quando ele tinha 34 anos já, em Nova York. Mas a história dele era primeiro o Itamaraty e depois a ONU foi um trabalho de estudante quando ele estava em um intercâmbio internacional em Nova York. Ele estava, na verdade, em Ohio e veio a Nova York. E em Nova York ele apareceu essa oportunidade de fazer um exame para trabalhar na Assembleia Geral. E ele foi, fez o exame e passou para isso. E um trabalho de, acho que eram três meses na época da Assembleia. E nunca mais saiu. Ele se encantou, começou como mensageiro nas Estados Unidos, aos 18 anos de idade, 19 anos. E se encantou com a maravilha do mundo e do idealismo e do que a missão da ONU era. O Luiz Carlos era uma pessoa muito, muito conectada com o mundo. Sempre quis saber tudo do mundo. E eu acho que quando ele entrou nas Nações Unidas que ele se deu conta que aquilo era o mundo. em resumo, ao alcance de uma forma muito mais concisa e das negociações da paz, do que eu acho que ele abriu o coração e se encantou e não conseguiu sair mais. Foi quando ele viu que ele podia fazer mais. Então ele realmente nunca mais voltou para o secretariado, né? Ele ficou só indo de país em país. Ele esteve em Kosovo, ele esteve na Libéria, Haiti. Que foram missões lindas. Minhas filhas visitaram. Luiz Carlos, quando via as bandeiras juntas, ele chorava de emoção. Quando ele via as bandeiras dele, ele era uma pessoa, ele é uma pessoa do mundo. Ele queria um mundo melhor. Eu acho que em outra vida ele viveu esse mundo. Então a missão dele aqui foi essa. E a missão dele agora lá é essa. E os jovens, se pudessem sentir isso, só um pouquinho disso já seria uma bela inspiração. Tchau.